Duvidoso demais Esse seu comportamento Amor ou fingimento O que usa pra me prender Pra viver uma vida Ao lado de outra pessoa É preciso uma coisa Será que dá pra entender? Com você estou disposto a um milhão de anos Se não acabar hoje com meus planos Decide aí o que vai ser Se vai abrir ou vai correr O que eu não quero é continuar nesse impasse Preciso saber se é amor ou só um lance Decide aí o que vai ser Se vai abrir ou vai correr Eu tenho amor pra te dar pela vida inteira Mas paro tudo por aqui Você é só brincadeira Do seu coração Duvidoso demais Esse seu comportamento Amor ou fingimento O que usa pra me prender Pra viver uma vida Ao lado de outra pessoa É preciso uma coisa Será que dá pra entender? Será que dá pra entender? Será que dá pra entender? Com você estou disposto a um milhão de anos Se não acabar hoje com meus planos Se não acabar hoje com meus planos Decide aí o que vai ser Se vai abrir ou vai correr O que eu não quero é continuar nesse impasse Preciso saber se é amor ou só um lance Decide aí o que vai ser Se vai abrir ou vai correr Eu tenho amor pra te dar pela vida inteira Mas paro tudo por aqui Mas paro tudo por aqui Decide aí o que vai ser Se vai abrir ou vai correr O que eu não quero é continuar nesse impasse Preciso saber se é amor ou só um lance Decide aí o que vai ser Se vai abrir ou vai correr Eu tenho amor pra te dar pela vida inteira Mas paro tudo por aqui Se é só brincadeira Do seu coração Do seu coração Se é só brincadeira